e olha que vida boa a vida da cacau e vidão em cacau e pede aí cacau o pessoal se inscrever no canal aí comentar dá um like isso que é vida boa o cacau tá aqui no segundo sono chega tá apagado é acabo de me tirar da cama aqui é folgada gente do céu essa é folgada a vida boa e pega tá tá no primeiro sono ainda apagada e é chegou me empurrou e aí tá achando que é dona da cama e vidão em cacau e pede aí para o pessoal se inscrever cacau